Olá pessoal! Estamos aqui novamente com um novo trailer da nossa série. Como você sabe, todas as mentiras de Sagla foram expostas e ficou claro que Senar estava em cooperação com Sagla. Assim, Israel e Ozan terminaram o casamento. Sagla e Senar desapareceram. No entanto, uma incógnita é para onde a Ias realmente foi. Tanto que apareceu um sonho. Alguns eventos ficarão mais claros no próximo capítulo. Embora se diga que a série chegará à final, não há tal declaração do canal. Portanto, novos eventos virão e Israel e Ozan moldarão a relação entre eles de acordo com esses eventos. Após um período de seis meses, a amada dupla apareceu diante de nós como casada. Embora não saibamos o que aconteceu durante o processo, parece que existe um casamento feito para que a Atlas cresça em um ambiente melhor. Mais precisamente, Israel e Ozan encontraram um disfarce para seu casamento dessa maneira para se enganarem. As palavras que eles disseram um ao outro, pensando em suas memórias antigas, parecem ser apenas por orgulho. Como até o papel que desempenharam ao lado do professor de Atlas parece real, eles ainda não conseguiram terminar seu amor. O melhor exemplo disso é evidente em seu comportamento e ações na festa. É claro que eles são muito ciumentos um do outro. Embora estejam em um casamento formal, eles não têm intenção de compartilhar um com o outro. Quando as garotas da festa estão com Ozan, a Isra chega lá imediatamente. Quando os meninos vêm para Isra, Ozan imediatamente vai lá. Eles não se deixam sozinhos por um momento. Apesar disso, eles ainda evitam admitir que se amam. Mas o que eles não percebem é que o amor os aproxima cada dia mais. Vamos ver se o sonho vem entre a formalidade do casamento. Ou nós dois perceberemos o valor de seu amor e nos abraçaremos com força? Agora vamos dar uma olhada no que aconteceu neste episódio. Enquanto Isra estava indo para seu quarto para contar tudo, Aya já havia chegado a Ozan. Ele aprende com Aya que ele é filho de Atlas. A Isra não consegue encontrar tempo para dizer nada. Ele olha nos olhos de Isra e diz eu não faria isso com você. No entanto, Isra confessa tudo para Ozan. Ozan sai do lado de Isra antes que ele consiga superar esse choque. Isra volta para casa e pega suas coisas e diz a Sinar que quer o divórcio. Sinar diz que não pode desistir de você ou Atlas. Esdras é muito determinado. A visita de Merde marcou o julgamento de Ozan Sagula. Chama a atenção do advogado. Ozan esquece completamente o julgamento com esse choque. Zumrute está tentando se livrar de Rukne Timbey. Sagula quer compartilhar com Senar que Ozan não compareceu à audiência. Quando Senar diz a Sagula que Ozan sabe tudo, Sagula é quase derrotado. A Isra chega a Menex com suas malas. Ele diz que quer terminar com Senar. Enquanto todos procuram Ozan, Ozan respira com Senar. Ele diz o que quer que venha à sua boca. Eles lutam. Então ele vem para Isra. Ele também diz a Isra que tirará Atlas dele. Por outro lado, eles conversam com Senar e Sagula sobre como sair dessa situação. Sagula tenta mostrar que está com Ozan. Sagula diz a Ozan que não vai afastar ela. Zumrute procura maneiras de se vingar de Vilé. Com as palavras de Ilif, Zumrute planeja confrontá-los com a mentira de que me resta muito pouca vida. Ele encontra a maneira de espalhar essa notícia para o bairro no cabeleireiro. Merte ameaça Sagula. Ele diz que está esperando no parque. Ela tem que ir ao parque com Sagula ela. Ozan permite levar Atlas ao parque. Por outro lado, Merte diz que quer ficar com ela a partir de agora. Menex aprende tudo com o cabeleireiro. Emerald deu o primeiro passo que queria. Ele o embrulha e respira ao lado de Zulute. Violete, que cai nas mãos de Zulute. Quase joga um jogo. Quando ele diz pastelaria, baclava e chá, quase mata Menex. Sinar, por outro lado, pede contas a Ayaz. No entanto, desta vez Ayaz diz a Sinar que não é bom para ele esconder informações sobre Sagula. Ozan espera por Ezra em casa. Assim que Ezra chega, ela começa a gritar e chamar. Ozan pede que Ezra se divorcie dele. Quando Ozan diz a Ezra que ele é o mesmo que Sagula, a Ezra quer dar um tapa nele. No entanto, Ozan não permite esse tempo. Ezra pega o globo e o quebra dizendo que este globo expressa seu amor. Ele diz que como não há esfera, não há amor. Menex diz a Ezra que Ezra está muito doente. A Ezra conta que Menex veio para o jogo dela. Quando Elif pega a jaqueta de Ico e vê a carta, ela pensa que foi enganada. Ozan vai à casa de Sagula para colocar ela para dormir. Ozan, que aprendeu sobre Mert com ela, agora o persegue. Sagula começa a procurar uma maneira de vencer Ozan. Ozan liga para Mousa e diz que quer saber o endereço de Mert. Por outro lado, Senar planeja levar Atlas a Londres comprando duas passagens de avião. Senar vem a Menex para pegar Atlas. Eko conseguiu provar sua inocência a Elif. Eko deixa sua carta de amor na mesa de Gaia. No entanto, ele é pego por Gaia. Gaia decide lidar com Eko. Por outro lado, Ezra enlouquece quando descobre que Senar e Atlas estão indo para Londres. Quando o Zan ouve isso, ele vai atrás de Senar. No entanto, Senar, que não consegue resistir a Atlas, o traz de volta para casa. Desta vez, Aias confronta Sagula. A Ezra vem a Senar para pedir uma conta. Ele diz a Ezra que está escondendo mais informações. Ozan também vai à casa de Mert e diz que quer saber a verdade. Na audiência, Sagula diz que ama muito Ozan e que seu casamento precisa de uma chance. Ozan, que chama Mert como testemunha, diz que aprendeu tudo. Uma pausa de seis meses se passou. Ezra e Ozan se casaram para Atlas. Ozan, que veio para a empresa, está interessado em contratar uma nova pessoa. Esta jovem chamada Adrião é um pouco misteriosa. Os planos de Ozan, que conseguiu entrar no trabalho, não são tão inocentes. Chegamos ao final do nosso vídeo por enquanto. Você também pode compartilhar nosso vídeo com seus amigos para que eles possam acompanhar o que está acontecendo em nossa série. Nos vemos no próximo vídeo. Cuide bem de você mesmo. Adeus, adeus.